Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozinho e hoje a gente vai comentar sobre Boulevard dos Sonhos Partidos, do Kim Dich, com uma participação aí do Simon Dich, eu acredito que seja essa a pronúncia, um quadrinho lançado pela editora Todavia, que acabou de inaugurar o seu selo de quadrinhos. Então bora lá comentar sobre esse quadrinho que é muito legal, espero que vocês gostem desse vídeo, bora lá, solta a vinheta! Então pessoal, o Kim Dich, ele é um dos caras mais reconhecidos aí do quadrinho underground americano, olha, eu anotei aqui algumas obras que ele já lançou pra falar pra vocês, Cord Fed Comics, também The Stuff of Dreams, ele já participou também daquela revista Raw, que era editado pelo Art Spielman, fez uma historinha lá de 5 páginas, se não me engano, ele também já fez outras obras, como por exemplo, The Easter Village Order e The Search of Smiling Ed, e enfim, cara, muitas outras, ele é um cara realmente muito conhecido, só que eu pelo menos não vi tantas coisas publicadas dele aqui no Brasil, não sei se tem, não tenho certeza, mas esse quadrinho aqui foi lançado em 2002, e agora Todavia trouxe esse material pra gente, e cara, é um quadrinho muito louco, essa capa aqui engana um pouco, na verdade, você pensa, sei lá, às vezes tem gente que pensa que é algo fofinho e tal, alguma história desse gato aqui, algo assim, só que, cara, é uma história completamente insana, bem pegada underground mesmo, e então bora comentar um pouquinho sobre isso aqui. Esse quadrinho aqui conta uma história que se passa ali nos bastidores dos estúdios de animação dos Estados Unidos, desde ali dos anos 20, 30, até os anos mais recentes. É uma história de ficção, mas ela acaba parodiando vários personagens da vida real, e até mesmo citando alguns personagens reais, como por exemplo o Walt Disney, que ele tem uma participação aqui na história, é citado em vários momentos. Como eu disse, também tem paródias de alguns personagens reais, por exemplo, o Windsor McKay, que é um dos pioneiros aí da animação. Tem um personagem aqui no quadrinho que é o Windsor Newton, que é praticamente como se fosse ele aqui na história. Então, é um quadrinho que, cara, é até meio louco, porque aí eu comecei a ler, e eu fiquei meio confuso, parecia tão real assim, parecia uma história, parecia uma biografia sobre alguém, contando uma história sobre alguém real. No começo, eu confesso que eu estava achando estranho, assim, mas aí depois eu saquei que era uma história de ficção, enfim, que mistura coisas da realidade e tal. Aqui a gente acompanha principalmente a história de um personagem chamado Ted Minsky, que é um artista, um animador, que foi o criador, ou o suposto criador desse personagem aqui, o gato Waldo, Waldo, não sei direito, acho que é Waldo. E, cara, acontece que esse personagem, essa criatura, ele apareceu de verdade para o Ted Minsky quando ele era criança, e desde então acompanhou ele aí durante a vida toda. E quando ele era criança, ele desenhou para o irmão dele o Waldo, desenhou o Waldo para mostrar como é que ele era e tal. E depois de um tempo, o Wal levou o Ted Minsky para trabalhar na Fábulas Animadas Fontaine, que era um estúdio de animação, e aí o Waldo virou um personagem mega famoso ali do estúdio e tal, uns cargos-cheques ali do estúdio nos desenhos, nas animações. Acontece que essa relação entre o Waldo e o Ted Minsky acabou deixando o cara completamente insano, porque esse gato aqui, ele meio que desperta o pior das pessoas, ele ficava atormentando o cara o tempo todo, então ele foi ali para o fundo do poço, tanto por causa dessa relação dele com o Waldo, também como algumas mudanças que ele foi obrigado a fazer, ou ele viu essas mudanças serem feitas no personagem dele, no personagem que ele criou ali, porque mostra ali como que eles estavam tentando mudar o personagem para ficar algo mais parecido com os personagens do Disney, porque o Waldo era um personagem um pouquinho mais violento, com um humor mais pesado, e eles estavam tentando fazer com que os personagens ficassem com uma cara mais fofinha, com atitudes mais fofinhas, enfim, bem do jeito ali dos personagens do Walt Disney na época. E isso somado ao fato de que o gato atormentava o Ted Minsky o tempo todo ali, fez com que o cara fosse realmente para o fundo do poço, abusasse de drogas, se afundasse ali no alcoolismo, e a gente acompanha isso, principalmente esse personagem aqui nessa história, a gente acompanha várias fases ali da vida dele, vistas de vários pontos de vista diferentes, por exemplo, tem um capítulo que conta a história para a gente, é o terapeuta, o terapeuta não, o psiquiatra, o cara que cuidou ali do Ted Minsky, no momento que ele estava ali no hospício, e, cara, é um dos capítulos mais legais, inclusive, a gente vai vendo ali tudo o que aconteceu com ele, e tem ele na infância, tem ele mais velho, enfim, cara, e tem também outros personagens que são incríveis aqui, o próprio irmão do Ted Minsky, o Wal, uma outra personagem que também é muito interessante, outros vários personagens, cara, e é legal como que o quadrinho vai fazendo autorreferências o tempo todo a ele mesmo, logo no começo aqui, por exemplo, tem essa página dupla, vou mostrar logo aqui para vocês, fica melhor, facilita também a edição para mim, cara, essa página aqui, você começa a ler, beleza, é só mais uma página dupla, né, vem do iniciozinho do quadrinho, só que o que tem de elementos aqui nessa página, que depois você vai entender o que são, o que significam, mais para frente, alguns personagens, algumas coisas escondidas, é muito foda, cara, porque é um quadrinho que ele vai fazendo esse negócio de, várias, várias, várias pessoas contando essa história, e, enfim, vários elementos indo e voltando, e você vai descobrindo o tempo todo coisas novas, ou entendendo, na verdade, né, você fica com, aquele quadrinho que você lê o tempo todo, que você fica, caramba, agora entendi essa parte, agora essa parte aqui, então era aquilo, então, enfim, cara, é um quadrinho que mexe muito com isso, é um quadrinho com muita informação, vários elementos, vários detalhes, e isso é reforçado mais ainda pela arte do Kingditch, que é, enfim, cara, é cheia de detalhes, é uma arte, uma pegada bem underground, mas que, cara, tem muitos elementos numa mesma página, você tem que prestar atenção em cada detalhe, e você vai pescando uma coisa ali, outra aqui, depois, numa segunda leitura, você, enfim, vê mais coisas ainda, e é muito legal isso, e, cara, é uma história pesada, tudo que o autor conseguiu colocar ali, contando essa história fictícia, sobre os bastidores dos estudos de animação, é uma história com traição, com frustrações, com fatalidades até, cara, é muita coisa assim, pesada, misturada, vários personagens que acabam se cruzando, e o destino deles acaba se cruzando de uma forma meio bizarra até, e, cara, eu achei que é um quadrinho muito bom, e eu acho que quem gosta de animação, quem curte essa área, vai pirar também com algumas referências, ou, por exemplo, quando eles mostram como é que eram as animações dos anos 20, 30, as apresentações no teatro, com a orquestra, a interação entre a animação e atores e tal, esse tipo de coisa, o dia a dia ali dos estúdios de animação, isso também é algo que vai ser legal para quem gosta dessa área, enfim, cara, tem tudo isso misturado nessa história, que eu não sei se eu consegui, realmente, demonstrar para vocês o quanto que eu gostei, porque é um daqueles quadrinhos que, se você ficar falando demais, você acaba entregando ali as surpresas e tal, e é um quadrinho muito legal, inclusive eu anotei aqui para comentar com vocês, que o Kim Ditch, ele é filho do Jim Ditch, que foi um dos grandes cartunistas animadores, da história americana, então, cara, ele colocou aqui vários, ele conseguiu construir essa história muito bem, porque, enfim, o pai dele trabalhava nessa área, e, com certeza, ele conseguiu fazer uma história muito boa, também por causa disso, então, é isso aí, cara, esse aqui é um dos primeiros, é o primeiro lançamento de quadrinhos da editora, todavia, vai vir mais coisas por aí, então, fique ligado, que eu tenho certeza que eles vão lançar muitas coisas legais, então, é isso aí, pessoal, Bulevar dos Sonhos Partidos, do Kim Ditch, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo aí, compartilhe o canal, a gente passou dos 2 mil inscritos, queria agradecer a todo mundo que acompanha, que compartilha os vídeos, não esquece também de procurar o Instagram, e o Facebook do Papozinho, e principalmente o Instagram, onde eu interajo mais aí com o pessoal, está tudo aqui embaixo, então, é isso aí, valeu, até a próxima! E aí